Essa pessoa te ama, mas não assume. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, cristal azul. Opção 2, é o cristal da cor rosa. Para você que escolheu o cristal azul, as iniciais da pessoa que te ama, mas não assume. Letra G, letra K, letra R, letra O e a letra B. Do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que te ama, mas não assume. Opção 2, é o cristal rosa. As letras da pessoa que te ama, mas não assume. Letra Q, letra P, letra X, letra S e a letra E. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que te ama, mas não assume. Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL